Olá, eu sou Thaís Rosalim, estou na rede há 18 anos. Hoje eu vim manifestar o meu apoio à Chapa 1. Chapa 1 que, desde que eu estou na rede, me identifico e reconheço todo o seu trabalho ao longo desses anos, junto à categoria, nos movimentos de greve, nos movimentos de reivindicação dos nossos direitos enquanto trabalhadores da educação. Então, nas eleições de 2022, com certeza, o meu voto vai para a Chapa 1.